salve galera da integral tv o renato cariani tem um vídeo especial pra vocês hoje o vídeo óbvio terá treino mas também tem homenagem homenagem a uma pessoa especial que nasceu aqui no litoral de são paulo é são paulo também tem praia estamos na cidade de são vicente coladinha com santos e essa visão linda aqui pra vocês da integral tv mas nós temos convidados especiais mais do que especiais para esse vídeo hoje esse vídeo tem alguns integrantes diferentes para participar dessa pequena homenagem estão chegando estão vindo de são paulo aqui pra praia passando pela serra do mar daqui a pouco eles estão aí olha galera integral tv estamos aqui reunidos em são paulo a caminho do litoral uma missão especial hoje porque a gente vai encontrar um cara sensacional lá que vai contar uma história fantástica estou aqui acompanhado do meu amigo nando partiu litoral e pra vocês terem uma noção da importância dessa missão estamos aqui também com o nosso se ou felipe bragança a gente ainda para uma missão muito especial a gente vai encontrar uma pessoa na bachada que é uma pessoa espetacular e ela tem uma história espetacular para nos contar ea gente vai lá para conhecer porque essa pessoa era muito próxima era muito amigo de uma pessoa de um compositor de um grande compositor brasileiro que nos deixou deixou saudade e que até hoje a gente sente falta dele e a gente está indo lá para conhecer essa pessoa e para poder contar a história desse grande compositor brasileiro que deixou saudade para o brasil inteiro e já já vocês vão descobrir de quem a gente está falando e que junto com a gente acompanhar Bora pra Baixada, hein, moleque? Hã? Fala aí, velho. Partiu o litoral. É nóis. Caravana. É o que eu vou de limousine, mas o que é o que ele vem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, Renatão? Onde está? Nosso presidente Felipe Bragança. Nós estamos pelo som homenageando quem? Chorão do Charlie Brown Jr. Alexandre Magno Abrão. Conta pra gente, Vitão, que espaço que é esse aqui? Que era o pico que a gente ficava geralmente à tarde. Olha aí, ó. A gente ficava aqui. E aqui geralmente vinha várias inspirações, cara. O cara... Escolhi o lugar certo pra começar o vídeo então, Vitor? Porra, o melhor lugar, cara. Aquele pico ali representa alguma coisa pro Chorão? Muito. Olha lá, tem ó no 013 lá, ó. Quem é que tá ligado e que vem daqui. Legal. Bom, nós estamos na cidade de São Vicente, próximo aqui a Santos. E eu gostaria de conhecer um pouco da sua vida e contar um pouco da história do Chorão. O Chorão, claro, não é uma pessoa do esporte, mas você é do esporte. Mas o Chorão motiva muitas pessoas no treino. Porque uma galera muito grande que treina, curte ouvir o Chorão durante o treino. Você é lojista? Logista. Vamos conhecer sua loja? Bora. Então vamos lá. Qual o nome da loja? Balboa Suplementos. Então vamos lá, na Balboa Suplementos em São Vicente. Que prazer. Olha, né, que tem Évora aqui, ó. Vendi oito Évora na segunda-feira. Num dia? Num dia. Num dia vender oito Évora. Só aqui? Só aqui. É o meu sabor predileto. Aí, Matheus. Maçã verde. Aqui que tá no quadro ali, ó. Aqui é um santuário, né, cara? Toma aí na pele. O quadro dele. Tem o quadro do Chorão ali. Aqui tem o que eu ganhei de um fã aqui, ó. Um amigo nosso. Primeiro, primeiro convite. Ó, na Brise. Lá em Santos. Era uma casa noturna que tinha lá em Santos. Pô, cara. É uma honra. Ter vocês aqui, meu irmão. E aí? O cara ainda tem nome de imperador, velho. O cara me chama Alexandre Magno. Alexandre Magno Abrão. Alexandre Magno Abrão. O cara tinha nome de imperador, velho. O cara ainda tinha nome de imperador. Deixa eu saudade. Ó. Vou mostrar uma parada que ficou comigo. Ai, meu Deus. Que louco, velho. Ele arrepiou. O bagulho é muito foda, cara. Olha isso, mano. Ficava comigo, né, cara? Porque o cara tomava conta do carro. O cara perdia tudo, velho. O cara era muito cabuloso. A gente viajava pro Brasil todo. E no aeroporto sempre precisava de identidade. Pra embarcar e tal. E ele via perdendo. A parada ficou na minha mão. Ficou eternamente aqui. Pau, quantos anos o Chorão teria hoje? 48. 48 anos? 48. Ele fez agora dia 9 de abril. 5 meses. Sempre tinha cara de garotão, né? Ah, molecão, né, cara? O cara era sempre bom demais. Muito bom, né? Agora me fala uma coisa. É... Dentro da... Do universo que você conviveu com o Chorão, nós conhecemos o Chorão artista. O músico. Sim. Que arrastava multidões. Que tinha uma legião de fãs. Sempre muito preocupado com seus fãs. Você percebia isso nos shows e até nos eventos que ele participava. Mas e o Chorão Pessoa? Como é que ele era? Era um cara bondoso, carismático? Era um impaciente? Tinha mania? Muita mania? Pouca mania? Era um cara que... Não podia ver ninguém no semáforo. Pedindo dinheiro que... Ele tinha... Tirava o que tinha do bolso pra dar, cara. Teve uma época que eu ouvi dar um bolo, assim, de dinheiro pra um cara. Ele não podia ver ninguém que puxava carroça. Puxou carroça e ele mandava parar o carro. Pra poder falar com o maluco. É... Tem uma passagem muito interessante que... Me contaram. Que o Chorão era um artista. E como todo artista, ele fazia shows pagos. Mas ele já chegou a fazer muito show de graça. A gente fez um show um dia lá na Febem. Na Febem? De graça, aqui em São Vicente. Pra molecada todinha lá. Deu uma puta lição de vida pra molecada. Como ele mesmo. Não tinha nada. Virou o que virou. E a molecada lá, cara, nesse dia até choraram. Todo mundo. Uma maior galera. Todo mundo preso lá. Aqui em São Vicente não. Garotos, né? Presos. Teoricamente já com um destino já pré-traçado, né? Pro crime, é. Pro crime. Fazendo uma escola no crime. Porque a Febem é uma escola pro crime. Não recupera ninguém. Nada. Ele já fez esse show aí. Foi muito marcante até pra mim, cara. Exemplo com meus filhos aí que... O crime não leva a nada. Quantos anos você conhece o senhor? Trabalhei com ele dez anos. Desde 2005. Desde 2005. Desde 2005. Entrei na banda conforme aquela mudança que teve da banda. Aí eu entrei na banda. Você teve muitas oportunidades de estar com ele aqui, viajando, fora... Não, na real, cara. Eu que... A gente se estreitou tanto na nossa relação uma época que a gente... Eu que cuidava do cara. Às vezes a própria ex-esposa dele me ligava pra me ir lá acordar ele pra um médico. Porque ela não conseguia acordar o cara. Eu subia lá na cama dele e tal. Lá no quarto. Aí pegava-se tipo no pé, no campanha dele assim e tal. Ele se... E aí, Vitão? O que você tá fazendo aqui? Pô, Tizão. Hoje tem médico. Bora. Essa porra. Nem a mulher dele acordava aí. Só você. Às vezes tinha que ser eu que tinha que dar o time nele. O senhor é de São Vicente? Não, de Santos. É de Santos? Santos. Pessoal que não conhece o litoral de São Paulo. Santos é a maior cidade do litoral de São Paulo. É onde tem o maior porto da América Latina. É uma cidade grande, vamos dizer assim. É. E Santos, São Vicente, é do lado. É tipo bairro. Dois minutos... Dois minutinhos. O senhor não gostava de praia? Gostava justamente desse canto aqui do Ilha. Aqui do Ilha Pochá. Tem umas pedras e tal. Vinha o pôr do sol do bicho que tá ali. É que vêm várias músicas vindo desses momentos dele. O esporte do senhor não era skate, né? Ah, skate não era. Mas o senhor era musculação. Ah, o meu é musculação desde 18 anos. Todos nós conhecemos o Chorão e sabemos que ele teve uma morte muito rápida, muito inesperada, né? Todos nós ficamos muito tristes. Mas o objetivo desse vídeo hoje não é deixar algo triste, pelo contrário. É alegria, é felicidade. Eu acho que o Chorão, ele tem uma história de humanidade muito bonita. Você mesmo é um colecionador de histórias de humanidade do Chorão. Bom dia. 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 Você é um fã, sempre me espera lá indo no aeroporto de Salvador, sempre vai me recepcionar lá. Esse é o legado que a gente leva aí da Charlie Brown. Aqui é um momento muito foda, cara. Ele só pegava o microfone da minha mão. Uma parada que eu tinha com ele, antes dele entrar no palco, até é foda falar, porque era um bagulho muito foda, cara. Essa parte era uma parte surreal, até me emociona um pouco. Eu pegava o microfone da minha mão, a gente já olhava no olho, aí ele subia no palco com o pé direito sempre. Aí fazia o que fazia, arrebentava no palco. Esse show eu não lembro, eu juro que eu não lembro, mas ó, integral na veia, mané. Esse aqui é um fã que veio de Porto Alegre, aqui na loja, só tirar foto com a gente aqui, ver as fotos do Chorão. Ó, aqui é o aniversário dele, só não lembro quantos anos foi, mas foi foda fazer uma festa surpresa pra ele. Pra tirar o cara de casa era foda, e pra falar que era festa, o aniversário dele, mas conseguimos tirar o maluco. Tá a banda inteira aqui ó, Thiago Castanho, Bruno Gravetto, Champion, Marcão e o Vitão. Olha aí, mas isso aqui a gente gravou o show da virada, não lembro o ano que foi, mas... Fala pra mim se essa frase no teu dia a dia não é real. Então vamos viver e cantar, não importa qual seja o dia, vamos viver e vagiar, o que é importante é a nossa alegria. Não é não? Salve, salve rapaziada, eu sou o Chorão aqui de Santos, já lembra o Júnior na área. Você que treina, que corre, que faz um esporte, que vai numa academia, que não é como eu, é claro, entendeu? Você precisa de suplemento alimentar, uma parada pra aprimorar mais ainda a tua força, o teu desempenho. Tá aqui ó, barulho, meu camarada Vitão, tamo junto na função, valeu moleque, é isso aí. Quem tá se divertindo aqui é o Nando, eu acho que o Nando já se apresentou aí pro vídeo, o Nando é o gerente nacional de vendas, e ele é um grande fã da banda Charlie Brown. Eu colocou o boné do homem, cara. Deu a honra de colocar esse boné, né? O boné do homem. Queria ser o cliente, né Nando? Mas além de ser o seu cliente, o que essa loja te remete aqui? Pô, essa história é muito louca, porque pra mim antes era... Antes era Balboa suplementos. Comecei a fazer uns posts, porque tem uma frase que me acompanha desde moleque, que é Dias de luta, dias de glória, que é uma frase de uma música do Chorão. E eu comecei a sempre usar essa hashtag, postar. Foi quando eu passei a conhecer o Vitor, e não o Balboa, né? O Vitor começou caralho, contar as histórias do Chorão, contar que ele era o segurança da banda, que ele vivia muito amigo do Chorão. E a nossa conexão integral médica a Balboa veio através de Nando e Vitor e Chorão, né? Exatamente, cara. O orgulho foi genial. A gente se conectou de uma maneira incrível, assim, independente de fazer negócio, você compra, você não compra, você vende, você não vende. Foi uma conexão natural, abençoada pelo mestre das letras aí, Chorão. Então, porra, esse cara aqui é incrível, cara. Verdade, cara. A nossa parceria mesmo real foi através do cara, cara. Sintonia de ideia. Não tem forma mais gostosa de comemorar essa união, essa sintonia, que num bom treino. Bora pra academia, então. Bora? O cara fala de música, vamos ver ele na academia agora, né? Ah, bora treinar, né, cara? O boné do Chorão, dando pro meu amigo. Amigo, amigo mesmo, porque a gente não se conhece. A primeira vez que eu vejo ele foi na feira. E essa sintonia é de vidas passadas. Eu acredito muito nisso, de energia. Eu não sou louco, não. Quem é, tá ligado? Nem vou explicar. Quem é, tá ligado? A gente aqui formou um time, cara. E a gente foi unido por uma parada muito foda. Alexandre, Magno, Abrão. Chorão. Cara, eu vim aqui prestigiar o trabalho do cara, prestigiar a loja do cara, conhecer o cara pessoalmente, contar a história do Chorão, contar a história do Balboa, contar a história do Vitão, que eu conheci faz pouco tempo. E o cara me pega de surpresa do nada, né, meu? Ainda bem que a câmera não me pegou, né, Matheus, chorando. Porque, imagina, eu aparecer no canal da Integral TV chorando pro Brasil inteiro. Isso aqui não tem preço. Isso aqui não tem preço. Isso aqui tem valor. Tem coisas que tem preço e tem coisas que tem valor. Isso aqui tem valor e não tem preço. A família Integral. A família Integral, olha que da hora. A família 013. A família 013. A família 013. Unidos pelo Charlie Brown, acho que é muito foda. Cena de filme, não é filme não. Isso é realidade. Essa porra é balboa, mané. Kit de um treino de atleta, a roupa de treino, um perfuminho, porque esse negócio de treinar na pedida, não tá com nada, e um, é buraco. Bom treino, Kayane e Tomaiolo. Oi Matheus, o chefe não toma direto no bico. Não, não tomo, só para os caras acima de 130 quilos, eu sou filhote ainda. Desculpa, eu tomo direto no bico e eu não sou acima de 130 quilos, entendeu? Fala a verdade, né? Tem água aí? Quantas doses você quer tomar? Uma só, é porque eu tô com dose da minha Évora, entendeu? Tá acabando já, meu, pô. Tá ridicando a Évora, mano, brincadeira, né? Com o chefe pode, com o chefe pode, mas só duas. Então sou Évora aí, tem que roubar um pouquinho aí? Ele não queria dar Évora pra mim, mas tem que dividir o Évora agora. Pra você ou do Vitão, pra você ou do Vitão. Porque ele vai contar o que ele tá sentindo. E aí você, já viu a embalagem nova do Évora? Cardão, explica pro pessoal aí o que mudou na embalagem do Évora. A gente trouxe o universo da musculação da academia pro rótulo do produto. Então a gente tem aqui a barra representando a conexão entre o homem e o ferro. Que a gente chama de Fill the Grip. Sinta a pegada. E aí tem toda uma textura aqui. A tipologia também é a tipologia das anilhas da Golden Era. As anilhas da Ivanco, da York, Barbell. Então todos os elementos aqui remetem ao universo da academia. Daqui a pouco a nova embalagem tá nas lojas? Daqui a pouquinho, já tá liberado já. Aqui as lojas vão recebendo aos poucos, né? Mas já tá no mercado. Pessoal, a fórmula é a mesma, tá? O Évora é um lançamento, a mesma fórmula. O que mudou mesmo foi o rótulo. Ficou muito louco. Vai numa loja lá dar uma olhada no rótulo. Cuidado com o seu peso, né? Bem-vindo ao Master. 40 anos. Quintos anos de treino? Desde os 18, 22 né. Caramba, nunca parou de treinar? Direto assim uns 15 anos. Uns 15 anos. Mas aí com o homem trabalhando, estudando e fazendo bico à noite é preocupado. Mas você faz algum tipo de luta também ou não? E como você trabalha de segurança? Sou faixa azul de Gil, né, cara? Ah, no Gil. Mas aí eu optei de parar um pouco no Gil, porque o Gil emagrece muito e nossa cara ia ficar monstro. Cataboliza muito, né? Mais. Mais ovo. E machuca muito também. O melhor um grandão apavorando do que um faixa preta pra resolver, né? Intimida mais não é um grandão. É verdade. Bom, vamos aproveitar e falar um pouquinho do treino, até pra galera se ligar aí. A gente escolheu treinar ombro hoje, então nós vamos fazer tudo de ombro, todas as posições, anterior, lateral, posterior. E a gente começou o desenvolvimento, que é um exercício mais básico, que trabalha não só o ombro, mas trabalha bastante o tríceps também. E um pouco de peito, um pouco da posição mais alta do peito. Então a gente tá começando o treino com um exercício mais básico e aí a gente vai pros mais isolados aí, laterais, posterior de ombro. É isso aí, Renatão. Perfeito. É isso aí. Vai prestando atenção aí que a gente vai dando as dicas durante os exercícios. Tanto eu quanto o Carlão, nós estamos com... não vou dizer lesão, entendeu? Problema de idade avançada. Idade avançada. Nós estamos com uma dor aqui no punho, então o que nós vamos optar? Nós vamos optar por reduzir a carga e aumentar o volume de movimentos. Pra isso, bisete, até um trisete vai. Nós vamos tentar aí um bisete. Elevação lateral sentado, porque você aumenta a dificuldade. Aumentando a dificuldade, eu posso reduzir um pouco a carga. O bom é que no dia que treina os monstros, a juventude, como diz o Horst, vocês aprendem as dicas de treino. Quando treinam os caras mais experientes, assim, como eu, Balboa e o Renato, a gente aproveita pra dar umas dicas pra vocês, pra prevenir lesão, pra desconforto no treino. Vem com nós, vem com nós. Bora. Quarto. Quinze movimento aqui. Seja que o bagulho tá leve, mas tá concentrado, então a parada é foda, meu. Vocês viram, né? Em vez de eu fazer uma elevação lateral, eu, Carlão e o Vitor, fazer uma elevação lateral aqui com 22 quilos, sentadinho com um dumbbell de 13 quilos, movimento aí, quinze movimentos, solta, e em pé com um dumbbell de 16, 15, 16, até a falha. O estímulo dado vai ser mais ou menos o mesmo. Mais duas, vamos, 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 sem massagem, vai. Sacou, né? Tem que esperar dar um pumpzinho pra passar menos vergonha, né? Vamos. Ó, o segredo na parada não é o peso, cara. Ai, molecada, fica ligado ali nessa parada. É o bagulho certinho. Doe mais que pegar pesado. Isso, joga no ombro. Faz força aqui, ó. Erro muito comum que as pessoas querem levantar a mão. Não é a mão, é o ombro. Sente a carga aqui no ombro. Começa o movimento pelo ombro. Isso. Aí você pergunta, né? Como é que eu faço pra levantar com o ombro e não com a mão, como o Carlão falou? Carregar peso é o sistema nervoso central. Usa a sua mente pra mandar mensagem pro ombro. Ombro, levanta. Aí você vai primeiro ativar o ombro, depois as mãos. Se você mandar mensagem pro ombro, pras mãos, você só vai carregar o peso. Vem primeiro ele. Não, primeiro vem esse cara, depois vem o resto. Não é, Carlão? Isso. É esse cara que vem primeiro. Começa pelo ombro o movimento. Sempre pelo ombro, não pelas mãos. O objetivo não é levantar a mão. O objetivo é levantar com o ombro. Então se coloca, direciona a força pro ombro. Pro anterior aqui. Que é onde a gente tá trabalhando. E aí Que é onde ela está trabalhando. Que coisa é mais profunda. Agora chegou a hora do posterior de ombro e nós vamos usar uma barra smith, uma barra guiada aqui para trabalhar bem o ombro de uma forma que eu consiga localizar melhor no posterior de ombro, por isso que eu uso a barra guiada, mas dá para fazer livre também. Você faz uma pegada na lateral do corpo aqui, tirou a barra, posiciona os pés para trás e inclina o corpo para frente para você poder ter mais amplitude, e aí você vai fazer uma remada por trás, rema, 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 trapézio posterior, muito trapézio e muito posterior. Muita gente tem dificuldade no posterior do ombro, reclama muito dessa porção do ombro que não desenvolve, e esse aqui é um excelente exercício para localizar bem e trabalhar o posterior de ombro. Isso, inclina o corpo para frente, aí fica pendurado na barra, aí você vai conseguir puxar mais. Boa! Sabe o Johnny Jackson explicando esse exercício, que é um dos preferidos dele, mas ele faz muito livre, só que o livre você não consegue inclinar o corpo para frente, então você cai. Aqui dá para você inclinar o corpo para frente e tem uma amplitude maior. A pegada dele já, se ele gosta... É, ele já faz ela mais livre. Está acostumado a fazer. A gente que está começando aí, tem que pegar na guiaça para poder pegar. Para começar, o Smith é melhor. Para começar. Ponteiro e o propete. E aí, para a pera de ombro, vai! Último para ombro, você viu que a gente trabalhou o posterior lá na Barra Smith, ali a gente pode considerar que é um exercício mais básico, trabalhou o cotovelo e ombro, então trabalhou um pouquinho de tríceps, trabalhou o posterior de ombro, trabalhou o trapézio, aqui a gente está isolando, movimento só de ombro, então a gente está isolando mais o posterior de ombro, vai acabar pegando um pouco de hombóide, vai pegar um pouco as fibras médias do trapézio aqui, mas o foco principal é o posterior de ombro, Pessoal, quem não tiver esse flyer, esse voador aqui, pode fazer isso no banco inclinado, né Chef? Banco inclinado, deita o peito, dois dumbbellzinhos, aqui ó, na mesma posição Pessoal, treino finalizado, treino finalizado com sucesso, Chef? Pessoal, treino finalizado com sucesso, Chef? Eu acho que o Vitão vai ter um pouco de dificuldade hoje para pentear o cabelo, o bumbro meio fadigado, entendeu? Pentear o cabelo, eu não sou firme dessa parada, olha aí, pentear a sobrancelha então Pentear a sobrancelha então O treino foi bom, Carlos? Foi bom, foi bom Se você está falando... Deu um pump violento Se você está falando então, está tudo certo Boa, foi bom Vitão, o treino foi bom? Cara, vocês tem que ir embora, porque eu tomei a Uévora, estou aqui ó, tremendo Vamos treinar, tipo, tiveram os caras para treinar mais um pouco aí, meu Pô, o que eles quiserem fazer, meu Viveram os caras aí, velho Se deixar, fica até amanhã aqui, treinando, velho Porra Olha aí, Chef Vamos encerrar o vídeo hoje E eu gostaria que quem encerrasse o vídeo foi o Nando Que nunca está com a gente aí nos vídeos Nandão, manda um recado aí pra galera aí É, a vida me ensinou a lutar pelo que é meu Lute pelo que é de vocês Que a gente aqui luta pelo que é meu e pelo que é nosso Dárquiles Nation É isso aí Palpona 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 Foi Alexandre Magno Alexandre Magno foi Alexandre o Grande Final do vídeo Rei da Macedônia Sério? O maior imperador que já existiu nessa terra Eu nunca chutei não, cara Então era o nome do pai dele Filipe II, Filipe II, igual o meu nome Isso é história Isso é mais uma das coincidências da vida É muito foda Não tem nem o que falar É muita coincidência junta Não existe coincidência É muita coisa junta, cara Que existem coisas que são feitas Pra parecer coincidência São feitas pra ficar junto mesmo Pra dar certo e pra ficar junto Isso não é uma coincidência Isso é uma coisa que é feita pra ser assim mesmo É a realidade da parada É o que é É assim que é É assim que é Porra, filma essa merda Esqueceu o que dessa vez? É o que? Cinegrafista, se fosse polícia você ia andar aqui Sem fuzil, caralho Filma, você é cinegrafista Anda com a câmera, caralho Se fosse polícia andava de fuzil, porra O cara esqueceu a bateria da parada Deixa eu acabar a bateria da câmera, velho Fica assistindo essa porra É até nunca mais esquecer, caralho Agora se prepara pra aprender a filmar correndo Porque você vai daqui em São Paulo correndo Porra Filma, Matheus, filma, caralho